A Assembleia de Deus em Belém celebrou o Domingo de Páscoa no culto da família, manhã de reflexão sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi crucificado, os ladrões também. Aí Paulo diz assim, mas há uma diferença. O Espírito de Santidade e de Poder revelou, manifestou a diferença a todos os homens através da ressurreição de Cristo Jesus. Durante a Santa Ceia, alimento para a alma e momento propício para também alimentar a quem passa fome. Legenda por Sônia Ruberti